Música Os blocos carnavalescos tomaram conta das ruas da cidade de Cubatão neste carnaval. Espalhados por vários bairros, os foliões de Momo se fantasiaram a caráter e foram para a folia. Então, parabéns à prefeitura pela organização. A alegria voltou, como diz o lema desse carnaval. Eu acho que é isso, acho que conseguimos contemplar todos os bairros, todos os foliões. E a tendência agora é voltar e melhorar cada vez mais o carnaval de Cubatão. O carnaval vai além da folia. Várias pessoas aproveitam para ganhar seu dinheirinho extra. Entre confetes e serpentinas, o comerciante Ricardo Silva se esbaldou, cantando e vendendo seu churrasquinho. Ah, para voltar de volta ao carnaval, né, já há dois anos parado aí, sem a movimentação do comércio. E é um livro de prazer para os comerciantes estar aí tentando vender, levar o sustento para a sua família. E é isso aí, né, o carnaval e vamos faturar, né, isso aí é o que importa. Devido à pandemia do coronavírus, há dois anos ficamos sem o carnaval. Mas agora ele voltou para deixar muita gente feliz, inclusive quem é profissional da música, que leva alegria e diversão. O repórter Maico Santana conversou com a cantora Fátima Campos e ela agradeceu o apoio de todos neste carnaval. Depois dessa epidemia que a gente passou, né, agora está voltando tudo ao normal, graças a Deus. E a gente que depende da música é muito importante para a gente. Quero agradecer a presença e o carinho de todos vocês. A festa está linda, viu, gente? O que você preparou aqui para o pessoal hoje? Olha, a gente preparou um repertório bem eclético, né, com forró, com sertanejo, com piseiro e axé. Um repertório maravilhoso para vocês, hein? É legal que não teve tempo, né, que parasse o povo. Todo mundo veio, até na chuva. Verdade, ó, gente, veio todo mundo, graças a Deus. Tudo deu certo, agradecendo a sua amiga Dom Miquinhos, a B, toda a equipe, a galera da prefeitura. A gente está muito feliz de estar aqui participando desse evento maravilhoso, viu? Deixa uma mensagem para a população de Cubatão, então. Olha, quero agradecer a galera de Cubatão, né, por nos acolher e nos ajudar e estar junto sempre com a gente. Vamos vocês, galera, obrigado, viu? Sem vocês não somos nada e a gente vai até agradecer de coração mesmo. Obrigada de coração. E a diversão não tem idade. Legal para as crianças, para nós mesmos, né, um pouco de entendimento, lazer e cultura, né? E vamos curtir essa festa que está muito linda. Muito obrigado pelo apoio aí de vocês, tá bom? Que tem mais festas dessas aqui? Que tem mais festas dessas aqui? Olá, 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 Obrigado.